Como é que entrou? Desculpe, eu devo ter me perdido no meu grupo. Não se mova. Tenente, encontrei um de seus visitantes nas comunicações. Ele vê alguma coisa? Eu não sei. Então não corra riscos. Tranquilo. Venha comigo. Não, obrigado. Segurança, temos um intruso no nível 5. Não! Diana, eu tinha razão. Os gordanianos não estão nem perto da Terra. Os tanagarianos estão... Batman, responda. Pode me ouvir? Fique de olho nesta. Comandante, invadiram nosso perímetro. Como eu queria evitar isso? Envie nossas forças de contenção já. Ao seu comando. Superman, os tanagarianos mentiram. O Batman foi capturado a bordo da nave de comando. Grande era? Eles invadiram a torre da Liga. Abriram a doca de aterrissagem. Devem ter acesso aos códigos. Devem ter acesso aos códigos. Diana está em perigo. Vão para Javelin. Rápido! Eu não posso permitir isso. O que você fez? Não vamos deixar seus amigos atrapalharem a missão. Vamos acabar logo com isso. Queria aprender a nossa tecnologia? E aí? Diego? Agora! Parece até... Kriptonita. Ativem o raio de gravidade! Braggers, olhe a área. Ativar o projetor do campo de força agora. Não atrapalhem. Nós só queremos ajudar. Você nunca para de mentir? Foi para o seu próprio bem. Você tem que confiar em mim. Por quê? Mas de que lado você está? Você não sabe. Você não sabe o que por isso. Ou você viu? Não! Você não sabe o que é feito.